E aí ele denunciou a violência policial, né, Marcio Roberto? Cara, isso aqui foi interessante. Ele deu uma entrevista na rádio, né, ontem também, né, na rádio Bandeirantes, em Porto Alegre, tem a ver com a nossa convidada, quase, hein? Quase. Quase, em Rio Grande do Sul. Então, o Lula chegou e falou uma coisa interessante, que isso aqui eu via discutindo desde quando eu era militante em grupo de jovens da igreja. Sabia que a gente falava assim, que tinha que ter... Para resolver os problemas lá, tinha que dar as coisas para... Então, vamos ver o que o Lula falou, ó. Interessante para caramba. Ele fala assim, a gente pensa que a polícia resolve o problema. A polícia, quando vai, já vai para atirar, não para resolver. O problema deveria ter sido resolvido antes. Se não tivesse a ausência do Estado na educação, na cultura, no lazer, no saneamento básico, nas áreas de recriação, se o Estado estivesse presente nessas áreas, a polícia seria apenas mais um componente para manter a tranquilidade. Aqui, você vê, é interessante. Isso aqui é uma coisa óbvia, uma coisa de esquerda. Uma coisa de uma pessoa que tem o pensamento voltado para a população pobre. Imagina, se a população da periferia recebeu, e todo mundo estivesse recebendo pelo menos um salário mínimo, você não via a gangue da bicicletinha atacando pela rua. Você não via o pessoal tendo que roubar para poder chegar e comprar um leite, sei lá o quê, ou para fazer qualquer coisa. Então, assim, você vê que os problemas... E outras coisas, mas se você tem questão cultural, educacional, até a própria questão das drogas, a pessoa vai procurar outros meios para se divertir, não fugir da realidade. Ele falou nessa entrevista que a polícia entra atirando. Isso, é isso que ele fala, já chega para matar. Entendeu? E, assim, mas é isso mesmo, o Lula está certo. Ele fez um comentário aqui da polícia, a gente não concorda com ele nesse esquisito aqui, que deveria ser uma polícia eleita pelos próprios moradores em cada bairro, em cada rua. Tem que ser uma polícia popular mesmo. Isso é o que a gente concorda. Isso é o que a gente concorda. E a questão, mas ele falou a verdade aqui. O Estado tem que chegar lá não para matar. E ele falou correto. O Estado só chega para matar onde está o povo pobre. E se o povo pobre se reúne em uma manifestação, é a mesma coisa. Por isso que a gente está aqui falando que tem que aproveitar a campanha do Lula e transformar em grandes manifestações de rua. Porque aí eu quero ver essa polícia chegar lá para atacar. Quero ver o BOP, a tropa de choque atacando um ato com o Lula liderando. Não vai acontecer. Se acontecer, se bater nenhum manifestante, no outro dia brota lá milhões. Então, assim, a gente tem que parabenizar o Lula aqui, ao contrário do que esses cracôs eleitorais do PSOL fizeram, saíram aí de dentro do PSOL porque vai apoiar o Lula, a pretexto de que o vice não presta. Quantas vezes vocês eram de dentro do PT com o vice bosta, PSOL. E vocês fizeram a maior campanha. Lula nunca teve um vice que fala assim, vale a pena esse vice aqui. Vamos parar de demagogia. Tudo bem, a gente é contra o ALC, mas isso não vai ser motivo para a gente não fazer uma campanha. Não fazendo o que nem o pessoal aí, torcendo pelo Lula, não. Vamos lutar pelo Lula. A gente viu na USP lá ontem como é que a juventude fez. Centenas de panfletos, centenas de adesivos. Centenas de panfletos, centenas de panfletos.